Cena 5 Vamos agora acalmar os ânimos e trazer a todos vós um pequeno enxerto das aulas de Yoga Pilates com os nossos alunos. Pilates terapêutico, Yoga terapêutica ou Yogoterapia, eles adoram! E tu? Queres experimentar? Então faz connosco aí embaixo e descontrai! Música Sozinho na noite Um barco rumo para onde vai Uma luz no escuro Brilha direito Ó puscais demais E mais que uma onda Mais que uma maré Tentaram prendê-lo E põe-lhe uma fé Mas fugando a vontade Rompendo a saudade Vai quem já nada teme Vai o homem do leve E uma vontade de me ir Achendo o fundo do céu E uma vontade de ir Correr o mundo e partir A vida é sempre a perder Do fundo do mar Já sem os outros Tentaram prendê-lo E uma vontade de me ir E uma vontade de me ir E uma vontade de me ir A vida é sempre a perder Do fundo do horizonte Sopra o orgulho para onde vai Sopra o orgulho para onde vai E uma vontade de me ir E uma vontade de me ir Correr o mundo e partir A vida é sempre a perder E uma vontade de me ir Nasce do fundo do céu Minha vontade de me ir Andere é sempre a perder Que-se voluntário era sempre a perder Cidade do fundo do céu E uma vontade de me ir E uma vontade de me ir Música Obrigada.